Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ok, eu sei que isto pareceu extremamente buante, mas, opa, é basicamente a apresentação default. Portanto, venho por este meio a apresentar a página Bué da Pessoas. Esta página de Instagram de merda postagem de qualidade, mano. Surgido, claro, pela Constituição Civil e restantes páginas de merda postagem fixe que estão agora a bater em Portugal. Portanto, olhem-me para esta merda. Basicamente, Bué da Pessoas, 191 seguidores. Bué da Pessoas. Quantas pessoas há no mundo? Bué da, mais de 3. Ok, vamos lá ver então. Pessoa 1. Paulo Matias. Come sopa todos os dias. Tem uma vivenda germinada em Viena do Castelo. Professor de Português na Escola São Tomé. Mano, isto é o estereótipo perfeito. Um Paulo Matias sem professor de Português. Paulo, por acaso, é grande a nome de professor. Ok, este está fixe. Pessoa número 2. Mónica Teles. Toma bem com sabonete em barro. Enjoo a andar de barco. Não distingue a esquerda da direita. Eia, mano, isto é fantástico. Eu, por acaso, tenho esse problema, mano. Eu não consigo distinguir a esquerda da direita. Opa, não. Só aqui ganhou. Só aqui ganhou a minha empatia, caralho. Teve uma filha aos 22 anos, mas ainda não sabe cozinhar. Tentou mudar o nome para Júlia, mas não deu. Foda-se. Com caralho. Depois está aqui a imagem do rato. Tipo, do ratatouille. Oh, caralho. Tipo, é da mal cortado, mano. E isto é uma página de qualidade. Ok. Pessoa número 3. Carlos Ramos. Usa as mesmas meias três dias seguidos. Comprou o DVD Desert em 2016. Houve jazz enquanto lava a luz. E atuou o vegano da jazz. Olha-me para esta edição, mano. Olha-me para isto. Olha como é que a imagem foi cortada. Não, isto está genial, mano. Isto é de gênio. Isto é de gênio. Olha, aí há as corzinhas. Oh, caralho. Pessoa número 4. Versão famosa. Cristina Aguiera. Ok, isto é a versão famosa. Por isso é que está as corzinhas. Ok. Apaixonada por fast food. Tapa o nariz quando entra na água. Não come gelado porque tem os dentes sensíveis. Ai, é que um caralho. Cristina Aguiera não existe. Cristina Aguiera não existe. Ah, foda-se. Não, isto está aqui qualquer coisa de genial, mano. Pessoa, olha, isto é... Olha, olha. E há super hot fire. O foguinho, oh, caralho. É bronca. É merda. Pessoa número 5. Versão pessoas que eu odeio. Gibi Edmund. Do Gunorreia Saldanha. Ok. Super foguquente. Ele gosta daquelas cenas chinesas com gajas nozinhadas a gritar. Ai, é que um caralho. Mano, que gênio. Ele está-se a referir a N-Tite. Tipo, isto é a melhor paródia de descrição de N-Tite sempre. Mano, puta que pariu. Que gênio, mano. Que genial. Gimbi é ouvir chinesas a gemer e depois mete o anime de uma caia. Não, isto está qualquer coisa de genial. Morre Gimbi, morre. Foda-se. O Gimbi tem um Renault Clio de 2005. Olha para a edição. Aí está. Isto é brutal, não. Pessoa número 6. Ábaco chinês. Ábaco chinês. As conquistas chinesas. O Ábaco. À atualidade. Ábaco chinês. Eu não sei o que estou a fazer. Ando a tirar a carta à vida em três anos. Arrezar para o meu exame de condução. Ábaco chinês. Aí, pois está ali uma cabeça. Foda-se. Não, isto está a qualquer coisa. Isto está a qualquer coisa. Pessoa número 7. O que é um eletrodiograma? Olha aqui. Olha, estou-te a fazer um eletrocardiograma. Adoro o novo disco, o Guns N' Roses. Eu sou eletrocardiograma. Eletrocardiograma. Novo podcast, eletrocardiograma está no ar. Isso é um cão, não é um eletrocardiograma. Mano, isto... Pá, foda-se. Pessoa número 8. Jéssica Ferreira. Gosta de animais exóticos. Eu nunca estive tão feliz na minha vida. Ela gosta de quens. Ah, não. Eu não vou conseguir ler este texto todo, porque isto vai me demorar moeda tempo. Mas, iá. Eu não estou bem mentalmente. Like, 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 like. Foda-se. Quem me der a ser amigo da cara... Ai, amaninho. Podias, tipo, pôr o gosto. Damn. Bora. Já tem o gosto posto. Pessoa número 9. Como os vegetais puto do caralho. Eu sei que o governo nos anda a mentir. Um aroma suave. Ópá, muito texto. Estou deprimido. Eu juro que não sei o que se passa. Porque é que está tudo a andar a roda. Mandei ajuda. Ópá, não. Não. Hã? Hã? Espera aí. Indo do Benfica? Ai, o caralho, mano. Ok. Olha, Construção Civil. Opa, siga. Boss Sex. Encontro com o Boss Sex. Eu sou o Boss Sex. O que é que queres de mim, senhor Construção Civil? Oi, alô, olá. Bom dia. Queria partilhar um prato de migas contigo. Migas do caralho. Vamos travar o Battle of Sex. É na pá, viu? Isto vai ser uma luta do caralho. Meu ganda lingrinhas, tu nem sequer fazes o sexo. Não faço o quê? Hã? Orbe mística ancestral. Seifar Intergaláctico. Búf. Esse poder é imenso. Opa, tu não és nada como os 100 abarigos que costumo caçar. Empate? Sim, com uma condição. Feito por Bué da Pessoas e Construção Civil. Não nos esqueças do gosto do seu político de uma figa que está lá feito o gosto, caralho. Opa, siga. Pessoa número 10. Eu sou um comediante. Pessoa, qual é a diferença entre um homem e uma mulher? O meu cão nunca comeu kebab. O que é que a mãe diz para o filho? Não sei. Não comeu bulecal. Opa, foda-se. Ok, não. Esta página está excelente, mano. Esta página está do caralho. Deixa só cá ver os stories. Holocausto ou Inquisação Espanhola. Eu gosto de celebrar os dois, mano. O que é que é isto? E aí é com caralho, mano. Isto é... Ok. E eu vou responder-lhe. Já fiz o teu hype wave. A tua página está brutal. Continua. Está feito, caralho. Este gajo merece. Este gajo merece, mano. Este gajo merece. E a cereja no topo do bolo. Tau. Follow. 192 seguidores. Esta merda é para re-ventar. Isto é para re-ventar, mano. É para ter aqui bué da pessoa que está ali qual é o nome do página. Ok? Vá. Porteixo-lhe uma altinha e fiquem bem. E aí? E aí